A proposta do governo do estado de concessão parcial da DESO foi tema de debate nesta terça-feira na Câmara de Vereadores de Aracaju. Os trabalhadores da DESO realizaram protesto em frente à Casa Parlamentar. E para eles, essa iniciativa pode gerar demissões e provocar aumento no valor da tarifa. Com carro de som e cartazes profissionais da Companhia de Saneamento de Sergipe, diziam não à concessão parcial proposta pelo governo estadual para a DESO. O ato foi realizado em frente à Câmara de Vereadores, antes dos representantes ocuparem a tribuna da Casa Legislativa. Na realidade, a nomenclatura que ele vem divulgando na imprensa é a concessão parcial dos serviços da DESO. A melhor parte do serviço de distribuição e o faturamento. A gente é contrário a essa concessão, porque onde já aconteceu esse tipo de situação, os resultados não são positivos, os serviços continuam precarizados. E o pior, a população sendo impactada com altas tarifas de água e de esgoto e de serviços. Uma preocupação está relacionada às demissões. Segundo o relatório parcial divulgado pelo sindicato, atualmente a DESO conta com 1.550 trabalhadores efetivos e 1.300 terceirizados. Caso a estatal seja privatizada, cerca de 1.000 profissionais poderiam ser demitidos. A nova DESO, que ficaria apenas com captação e tratamento, ou seja, a produção de água, com 568 trabalhadores. Nós temos 1.550 efetivos, ou seja, um desligamento, uma demissão em um quantitativo de 1.000. Que já houve um reestudo estrutural dentro da DESO, que elevou esse número. Os exemplos que a gente tem de privatização, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, eles não são benéficos à sociedade. E a DESO, o papel que ela desempenha aqui no nosso estado em levar a água, captar a água, tratar a água, na maneira mais tecnológica que você pode imaginar, que é uma coisa que dificilmente é divulgada no nosso estado. A tarifa de água e esgoto irá aumentar, porque uma empresa privada, ela visa basicamente o lucro que infelizmente a sociedade sergipana é que irá pagar por essa privatização. Após o ato, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Saneamento de Sergipe e o diretor do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, ocuparam a tribuna da Câmara de Vereadores. O representante do estado vizinho trouxe o relato da privatização, que começou a ser implementada em 2020 nos setores operacional e comercial. As pequenas populações, no caso as comunidades, como muita gente chama de grotas, ficaram com dificuldade no abastecimento. Então isso aí gerou uma grande polêmica. Inclusive hoje, a população cobra das autoridades, dos vereadores, do prefeito e dos deputados estaduais para que se resolva esse problema tão grave que é o abastecimento de água no estado de Alagoas. Na ocasião, parlamentares ouviram as demandas da categoria. Os vereadores têm se preocupado com a situação da DESO, principalmente se a concessão for definida. Nós tratamos e cuidamos do bem mais essencial para a vida, que é a água. E isso tem que estar sempre no controle do estado. A água é vida. Os estudos apontam que as próximas guerras, inclusive, podem ser por disputa de água. Então a gente não pode estar deixando que isso saia do controle do estado. Se privatizar a DESO, a tarifa vai aumentar, o serviço não vai ter qualidade. E a maior prova disso são exemplos de outros estados em que já foi privatizado o sistema de saneamento, como Alagoas, como Manaus, pode procurar como é que está Manaus hoje. Nós não estamos discutindo somente a DESO, a empresa DESO, só os funcionários que já era muito. Nós estamos discutindo com a água como mercadoria. E a água não é mercadoria. A água é um bem universal e não deve ser negociada. Tem que ficar nas mãos públicas. Porque se o serviço está sendo deficiente aqui e ali, certamente isso tem um propósito para que isso, esse momento agora, esteja acontecendo. Em nota, a DESO informou que a gestão estadual avalia realizar a concessão parcial dos serviços de saneamento básico do estado, diante da necessidade de modernização dos serviços ofertados para melhorar o atendimento à população. Informou ainda que a proposta está sendo estudada junto com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e não trata de demissão de servidores, mas do reenquadramento de funcionários. Destacou também que o processo será realizado de forma transparente, em debate com a sociedade.